Olá Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos ao programa mudança de vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Amanhã vou estar na Celso García 7, 77 Anubraz às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E convido você a pegar sua família e estarem entre nós. Venham, estejam entre nós. Venha e eu acredito que serão muito abençoados. Eu creio que Deus vai derramar das suas bênçãos sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Efésios 5, 14. Por isso é que foi dito. Desperta tu que dormes, ó tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa semana eu ainda falei sobre essa passagem de Juízes 16, no versículo 19, por exemplo, que diz assim, ó. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as suas tranças. As sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Como é que a Dalila conseguiu cortar as tranças, as sete tranças do sanção? Como é que ela conseguiu arrancar o candelabro dele? O candelabro representa a presença de Deus. Ela deu uma pressão muito grande. Ela o pressionou. Pressionou. Que é o que o diabo faz. Tudo começa com pressões. Você começa a ser pressionado. É um desejo, uma tentação, uma situação. E se você não vigia, não se desperta, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar cedendo. E quando você cede para as pressões do inimigo, como Sansão cedeu para as pressões da Dalila, daí para adiante, tudo pode acontecer. Não só ele cedeu contando a ela o seu segredo, que é o que eu vejo muita gente fazendo, abrindo portas para o diabo entrar e arruinar com a vida, como ele adormeceu no colo dela. Que é isso que o diabo faz. Ele te leva a um sono espiritual, a uma negligência espiritual, que pode ser a sua ruína, como foi a do Sansão. Ele dormiu no colo do inimigo. A Dalila era um inimigo. Ela não, aparentemente, ela se fazia até de inofensiva, de ingênuo. Ah, você me fez de boba, você não me ama. Porque o diabo tem as suas estratégias. Ele é astuto. Ele sabia qual era a fraqueza do Sansão. E o diabo pega as nossas fraquezas e usa contra nós. O diabo pegou a fraqueza do Sansão e usou contra ele. O diabo pegou a fraqueza do Sansão e usou contra ele. Ele tinha uma fraqueza por mulheres. Então, se você estudar, ler a história do Sansão, você vai ver que em todas as confusões, tinha mulher no meio. Ele estava sempre numa situação que envolvia alguma mulher. Porque era uma fraqueza que ele nunca parou para trabalhar. Nunca. Sabe quando você sabe que você tem um problema, mas você não trata esse problema? Você não trata, você nunca trata. Você passa por cima, ignora, vai tocando. Até que um dia o diabo te pega de vez. Como foi com ele. Ele dormiu. Aliás, ela o fez dormir, que é o que o diabo faz. Ele te deixa num estado de entrega, inércia, a passividade. Ele te leva a esse estado de dormência espiritual. Algumas pessoas estão dormindo, paralisados. É como se tivessem tomado uma anestesia geral. É como ficou o Sansão. Ela fez ele dormir no colo dela. E você vê que não foi realmente. Não dá para dizer que isso foi um sono normal. Eles conseguiram cortar as sete tranças que ele tinha. Rasparam a cabeça dele. Cortaram. Tiraram dele aquilo que dava a ele força. Que representava ali a sua força. Mas tudo começou. Às vezes a gente acha que, nossa, olha, o Sansão caiu nessa situação. Não, o Sansão vinha dando sinais. Ele já vinha negligenciando fazia tempo. Por exemplo, como um separado, ele não quis viver como um separado. Ele era um separado, um nazireu, um consagrado a Deus desde o ventre. Ele não podia, por exemplo, chegar perto de um cadáver. Ele sabia disso. No entanto, ele negligenciava. Ele matou um leão, depois, quando ele voltou, tinha se formado uma colmeia e tinha mel ali. Ele pegou o mel do cadáver. Ele não podia nem se aproximar. Quanto mais comer algo que havia se formado num cadáver, numa coisa morta. Né? Então, ele negligenciava as direções que ele recebia. Que é o que eu vejo acontecer com muita gente. Muita gente. Muita gente tem feito isso com a vida. Negligenciado. Ele vai negligenciando uma coisa, em uma coisa, em outra, ignora, passa por cima, não trata e cede para uma coisa hoje, cede um pouco amanhã. Até que o diabo consegue aquilo que ele estava procurando e insistindo, que é derrotar com a vida da pessoa. E o Sansão foi derrotado. Mas porque ele ignorou todos os sinais. Todos os sinais. ele passou por cima do que ele sabia. Ele foi negligente, imprudente, inconsequente e foi a ruína dele. A Dalila estava ali e ela tentava se passar pela melhor pessoa do mundo. Mas ela ela era uma cobra. E assim, você não pode ignorar. Não ignore os sinais. Às vezes eu vejo gente reclamando, olha o que aquela pessoa me fez, olha isso e aquilo. Peraí. Você sabe com quem está lidando? você não pode esperar. O que que você pode esperar? O que que uma pessoa pode esperar de uma cobra? Você não pode se surpreender quando é picado por uma cobra. Porque a cobra pica, ela tem veneno. Então você lida com cobra e não espera ser picado? Hum? Você lida com cobra, às vezes você bota uma cobra do seu lado, você sabe o que aquilo representa, mas acha que tem controle. Ele sabia que a Dalila não era a melhor pessoa do mundo. Mas ele achou que ele tinha controle. É uma coisa que eu sempre volto, eu volto nesse assunto. A quantidade de cristãos que estão fracassando porque acham que tem controle, como o Loh. O Loh ficou em Sodoma e Gomorra por quê? Porque ele achou que ele tinha controle, que o pecado não ia ter poder sobre ele, sobre a família dele. Acontece que aquela influência acabou contaminando completamente a mente e o coração. Dele e da família dele. Ele achou que tinha controle, mas não tinha. Você espera. O que que se pode esperar? O que que se pode esperar? Você tá no meio a flores, você cheira flores. Você tá no meio de rosas, você vai cheirar rosas. Mas você tá no lixão, no meio de coisa morta, você vai sair com cheiro. Com cheiro ruim. Ele ficou em Sodoma e Gomorra e achou que não ia feder. Saiu fedendo. Com a vida destruída, a família destruída. Eles tiveram suas vidas salvas. Não morreram com todo aquele povo. Mas a mulher dele saiu, já tinha se livrado daquela destruição, olhou pra trás. Virou uma estátua de sal. Acabou-lhe. As filhas depois... Ele foi morar numa caverna com as filhas. As filhas embebedaram, drogaram ele, se deitaram com ele, engravidaram do próprio pai. Onde, se elas eram virgens... É... Onde é que elas aprenderam? De onde elas tiraram aquela ideia de embriagar o pai e deitar com o pai? Do ambiente em que elas haviam sido criadas. Então, às vezes as pessoas falam assim, que não, que isso tudo é besteira, sobre influência. A televisão. A maior parte dos programas é uma péssima influência pra você, pra sua família, pros seus filhos. Quando alguém vem e diz assim, não, não é bem assim, não influencia. Influencia sim. Influencia sim. Entendeu? Influencia sim. E nós, como cristãos, somos separados. O... 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 O Sansão foi derrotado porque ele não aceitou viver como um separado. Como um consagrado. Ele dormiu no colo do inimigo. Aliás, ele deixou a Dalila fazer ele dormir no colo dela. E tem muita... Muita gente, muitos cristãos, deixando alguma Dalila. Alguma Dalila. Tem conseguido fazê-los dormir no colo dela. O Sansão dormiu no colo da Dalila. E tem muita gente dormindo no colo do inimigo. Inerte, entregue. A Dalila fez ele dormir no colo dela. E dali, ela arrancou a glória dele. Porque é isso que o diabo faz. Quando você cede para ele. Quando você dorme no colo dele. Fica lá inerte. Quando você cede para as pressões que ele dá. Cede para as vantagens que ele apresenta. Para os manjares que ele te apresenta. Ele arranca a sua glória. Desperta, tu que dormes. Levanta dentro dos mortos, diz a palavra. Talvez você está aí e Deus vem falando com você. Você é um cristão. E deve viver como um cristão. De forma separada. E talvez você não quer viver de forma separada. Como um separado. Você quer fazer o que todo mundo faz. Não pode. Ah, bispo. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Ah, é normal. Para o mundo tudo é normal. Mas para os separados. Para os lavados e remidos no sangue de Jesus não é normal. O que o Sansão vinha fazendo não era coisa de gente separada. Ele era um separado. Ele era nazireu. Ele era um consagrado desde o ventre. Ele tinha que ter respeitado aquela unção. Ele tinha que ter vivido como um separado. Tem muita gente que tem pisado na unção. Que não quer viver como um separado. Mas quando o arrebatamento da igreja acontecer. Só vai subir um povo especial, zeloso e de boas obras. Não vai subir qualquer pessoa. Não é porque você diz, Senhor, Senhor, Senhor. Que o Senhor está na sua vida. Naquele dia muitos dirão. Mas, Senhor, eu expulsei demônios, falei em línguas. Curei pessoas e fiz milagres e maravilhas. E o Senhor vai dizer, aparta de mim porque eu não te conheço. As suas intenções e motivações não foram as corretas. É bom que cada cristão busque entender sobre motivações e intenções do coração. Porque para Deus não importa o que você está fazendo. O que você está fazendo. Você pode estar fazendo a melhor coisa do mundo. Para todo mundo é lindo. É maravilhoso. Mas se as suas intenções forem péssimas. Porque você pode fazer uma coisa certa com a intenção errada. E o que pesa para Deus são as suas intenções. É o que está te motivando. Você acha que para Deus importa o que eu estou fazendo? Para você que está aí, o que eu estou fazendo é certo. É muito bom. Eu estou ajudando pessoas. Eu estou falando de Deus. Alguém diria, nossa, a bispa é do bem. A bispa é iluminada. Ela é uma bênção na minha vida. Mas se o que me faz estar aqui não são intenções e motivações corretas. Se as minhas intenções não forem corretas, as minhas motivações, o que me motiva. Não importa nada para Deus. Porque para Deus não importa o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Mas por quê? Por quê? Eu estou aqui porque eu quero te ajudar? Porque eu quero que você conheça Deus? Porque eu quero que você derrote o diabo? Porque eu quero que o diabo continue sendo um derrotado? Ou eu estou aqui porque eu quero aparecer? Eu quero fama? Eu quero existir? Eu quero qualquer coisa? Seja lá o que for que me motiva. Se não for o único interesse de levar você para Deus, conhecerá Deus. Eu não estou tendo recompensa nenhuma disso aqui. É perda de tempo. Não vou prosperar. Não vou ser abençoada. E não vou atingir o propósito. Porque eu preciso estar aqui com um propósito firme. Um propósito determinado. De levar as pessoas para Deus. Não para mim. Você não tem que vir para mim. Você tem que ir para Deus. Você não tem que depender da Cléo. Você tem que depender de Deus. Você não tem que se apegar a mim. Você tem que se apegar a Deus. Eu não posso trazer você para mim. Eu tenho que te levar para Deus. Eu não tenho que estar aqui. Eu não posso estar aqui. E existir mais do que Deus. É Deus. Se eu estou aqui para a glória de Deus. Se eu sou uma bênção. Na sua vida. Tudo isso vem de Deus. Porque um dia eu não fui uma bênção nem para a minha vida. E se hoje eu consigo ser bênção para mim e bênção para você. Isso vem de Deus. Então a glória de Deus. Essa deve ser a minha intenção e a minha motivação. Te levar para Deus e glorificar Deus. Exibir a glória de Deus. O que eu preciso ostentar. A única ostentação permitida é a da glória de Deus. A glória de Deus. E cada um tem que entender isso. Então você pode estar fazendo muita coisa certa. Mas até hoje não prestou atenção nas intenções e nas motivações do seu coração. Nós precisamos viver como separados. Você precisa viver como separado. Nós somos um povo especial, zeloso, de boas obras. Nós não podemos viver como o mundo vive. O que vale para o mundo não vale para nós. A maioria dos lugares que o mundano vai para se divertir não serve para nós. Tem um monte de coisas que para o mundo é normal, para nós não pode ser. O que o mundo faz nós não podemos fazer. Tem muita coisa. Expressões que o mundo usa que não são para nós. Roupas que muitos usam no mundo que não servem para um cristão, uma cristã. Lugares que muitos vão e dizem ser divertido, isso e aquilo não serve para um cristão estar lá. Você tem que entender que um cristão vive de forma separada. Ele é um consagrado. Ele é separado. E ele não pode fazer o que todo mundo faz. E o problema do Sansão é que ele queria fazer o que todo mundo fazia. Ele queria o poder de Deus, mas não queria. Ele queria apenas os direitos, ele não queria os deveres. Ele passava por cima daquilo que ele havia recebido. Não, Sansão, isso você não pode. Mas ele ia lá e fazia. E por fim, caiu numa cilada. Dormiu o som da negligência. A Dalilo fez dormir no colo dela. E tirou a glória dele. Cuidado para você não dormir no colo do inimigo. Desperta tu que dormes. Levanta dentro os mortos. Acorda. Sacode essa frieza. Sacode esse mundanismo. Essa carnalidade. Bota tudo isso para correr. O trabalho do diabo é nos derrotar e o nosso é não deixar. Levanta. Não durma no colo do inimigo. Não deixa o inimigo te fazer dormir. Que ele vai arrancar a sua glória. Levanta. Levanta. Desperta tu que dormes. Levanta dentro dos mortos. Em nome de Jesus, ouça essa palavra. Talvez você quer viver como o mundo vive. Não é para você. Você vive em busca da porta larga. A porta larga conduz à perdição. A porta estreita conduz à salvação. Quem vai entrar no céu? Um povo especial. Tem que ser especial. Não pode ser igual a todo mundo, não. Zeloso. Muito zeloso da palavra. E que tem boas obras. E essas boas obras. Não é essa coisa. Então eu faço o bem. Eu adoro fazer o bem. A gente tem que fazer o bem. Essas boas obras. Esse fazer o bem. É fazer o que a palavra manda. Entendeu? Não é um senso de auto justiça. É cumprir o que a palavra manda. Com a intenção de obedecer a Deus. Por que bispo eu tenho que fazer? Para obedecer a Deus. Você quer um motivo melhor? Hã? Por que eu tenho que fazer assim? Para agradar a Deus? Você quer um motivo melhor? Maior do que esse? Hã? Hã? Por que eu tenho que fazer? Para obedecer a Deus. A verdade é que nós nem precisamos saber porquê. Nós temos que ler e saber que não devemos. Então não vamos fazer. Se Deus falou que não. É não. Desperta tu que dormes. Levanta dentro dos mortos. E está aqui. E Cristo resplandecerá sobre ti. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dia 3 de julho. Início do propósito de fé. Dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. E com orgulho ferido. Pois perceberam que essa obra havia sido executada. Com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida. A família. As finanças. A saúde. A vida espiritual. O Ministério Mudança de Vida. Dará a grande largada de fé. Pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé. Perseverança. De busca e clamor ao Deus vivo. Pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 3 de julho. Propósito de fé. Dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso. Que esta palavra desperte. Acorde pessoas. Mova pessoas agora. Ô Senhor. Que nenhum consiga permanecer da mesma maneira inerte. Diante do que o Senhor está falando. Cubra cada um com teu sangue. Que o sono da negligência seja repreendido agora. Esse sono espiritual. Essa morte espiritual. E repreenda em nome de Jesus. Que cada um se vista dessa mensagem. Se levante agora com poder. Que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Possa ter a força para se levantar agora. Que se levante agora. Com todo o poder. E decida chegar. Eu não vou mais viver assim. O diabo não vai me derrotar. Ele está lutando para me derrubar. Mas eu não vou ceder. Eu vou fugir da aparência do mal. Eu não vou mais dar o lugar ao diabo. Eu vou me mover para a direção certa. Eu estou mudando o rumo. A vitória a todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu declaro vitórias sobre cada pessoa agora. Eu peço uma mudança radical na vida de cada um agora. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito mais muito abençoadas. Enriquecidas e prosperadas. Que elas tenham com abundância mais do que o suficiente. Que elas sejam prosperadíssimas, Senhor. Porque elas têm investido na tua obra. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe. Mova mais pessoas para se tornarem semeadoras do programa. Porque eu sei que elas serão muito mais muito abençoadas. Ó Senhor, cubra cada um com teu sangue. Levanta agora. Que esse sono espiritual, esse sono da morte, esse sono espiritual, essa dormência, sejam repreendidos agora. Essa força diabólica. E essa pessoa seja completamente livre agora. E que ela tenha o poder, a força para se levantar e resistir a tudo isso. Não vamos romper com o inimigo, com as dalilas. Não ceder, não se submeter. Mas se voltar para o Senhor e viver a tua glória. E Cristo resplandecerá. O que está escrito? A glória do Senhor vai resplandecer. Obrigada, meu Deus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Describida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777-Nubrais, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. 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 Amém.